Música Bem vindos a mais um programa Receber, Comer e Viver com Graciette Simeone E o programa de hoje para variar está simplesmente sensacional Vamos começar com o bloco Dicas de Decoração com Paula Bigaran Hoje ela vai trazer várias dicas de como decorar alguns ambientes Tenho certeza que vocês vão gostar E no bloco Receitas Práticas eu trouxe uma receita francesa deliciosa É uma massa folhada com queijo brie, queijo de cabra e abobrinha E a gente finaliza com mel e nozes, tá? Divina, tenho certeza que você vai gostar E o Dicas de Decoração com Paula Bigaran começa aqui Nesse ambiente que ela preparou para a gente Que luxo, Paula! Tô bonito, né? Graças, também gostei Meu Deus! Olha só, hoje vai ser um pouco diferente, né? Isso Hoje a Paula vai ensinar para a gente Dicas de decoração na prática Isso mesmo Como você arrumar um ambiente Ótimo Começando, fala um pouquinho desse ambiente que você decorou para a gente Esse ambiente, eu quis fazer um lounge, né? Que aí você pode usar poltronas iguais Quatro poltronas iguais Aqui tá nesse tecido Maravilhosas essas poltronas Olha que bonita A lateral em couro, né? A lateral em couro Muito chique Ela é giratória Então você pode conversar com a pessoa, né? De todos os lados Nossa, muito linda E confortável, né? Eu tô aqui, ó Super confortável Delícia E assim, o tom, né, Paula? Eu acho que é um tom tão atemporal Sim, combina com tudo Com tudo neutro e chique, né? É sim Esse tom de linho É linho esse tecido? É linho, esse é um linho Tá bem bonito Eu acho tão, é que nem o brinco Tão chiquetoso, mas é, né? É, é lindo Fica lindo E eu vi que você colocou essa mesinha de centro Isso Então fala um pouquinho, né? Como normalmente a gente tem espaço E precisa de um apoio Então pode usar a mesa de centro Certo E pode usar a mesinha lateral Um charme Que é um apoio, né? Então cada lado eu usei uma mesa Que você pode apoiar um copo, né? Entendi Para servir de apoio mesmo De apoio mesmo Então são peças, acho que são práticas Bem versáteis, né? E acho que são peças fundamentais, né? Sim, fundamentais A mesa aqui eu usei uma de madeira Que ela tá compondo com os pés Certo Da poltrona Aqui, o que tá usando muito Que é bem atemporal também São a lupa O pincel, que é bem decorativo O colar de mesa, né? Esses livros Que tá super em alta Você pode guardar uma chave Então eles são bem práticos Vamos mostrar pro pessoal lá de casa? Vamos, vamos sim Eu posso tirar aqui? Claro Olha, ele é geralmente de capa dura Capa dura E ele é abertinho mesmo, gente Ele serve como uma caixa Por isso que fala, né? Como uma caixa, é Caixa livre Caixa livre, exatamente E ela sempre tem Tem várias estampas Uma estampa bem bonita Sim, sim Porque a própria capa já faz parte da decoração Já faz parte da decoração Às vezes tem de lugares, né? Entendi E esse colar de mesa É assim mesmo? É, isso A gente coloca por cima Joga por cima Pode deixar do lado, né? Como que é? Aqui também você pode deixar ele assim Nossa, que coisa linda Então tem várias opções aí pra arrumar E detalhes que fazem toda a diferença E aí um vaso, né? Que fica super bonito Esse aqui é um buchinho É planta permanente Mas pode usar também uma planta natural Natural Que fica super bonito A gente poderia assim colocar uma orquídea, por exemplo Poderia colocar aqui Pode, pode até colocar uma orquídea Mas é que eu acho assim Hoje em dia O verde fica bonito, né? Isso, isso que eu ia falar Hoje em dia Olha só É só tocando mesmo Pra gente ver que realmente é permanente, né? Isso, verdade Artificial, enfim Hoje em dia tem muita opção Que parece natural Exatamente Você tem que pôr a mão mesmo Pra dizer que não é, né? E como você disse O toque Que tá chamando bem a atenção É o verde Porque traz mais vida, né? Você vê que a madeira tá no escuro Então você joga um verde, né? E fica mais vivo, né? A mesa, né? Entendi Então assim, você acha que esses itens Tá fazendo bonito na casa Tá fazendo bonito Aqui usa um tapete também Porque normalmente quando a gente faz Esse arranjo, né? Esse complemento Na sala, você já tem do outro lado Um living, né? Isso Com sofá, com poltronas, né? Então aqui ficou bem neutro Bem neutro E muito chique Pra não comprometer com os outros espaços E muito chique Lindo Falando em chiquetoso É Eu vi que você preparou aqui, né? Fez a decoração Desse aparador Aqui eu já usei um aparador com gaveta Com detalhes em dourado Em metal, né? Que tá usando também Lindo demais Quais são os itens decorativos Que você acha que de fato Tem que ter Num aparador? Então, eu acho que na parede, né? Tem que colocar um quadro Você pode usar um espelho No caso aqui eu usei duas telas Que ela faz um composê do outro Aqui ela tá só encostada Mas usa-se assim também, né? Usa também Se você não quer furar a parede, né? Pode deixar em cima E fica charmoso também, né? Fica charmoso, fica Tá, vamos lá Então, aqui eu usei esse arranjo Que tá super em alta também Que são as flores secas Maravilhosa É uma tendência mesmo São tão lindas E tem uma durabilidade Que acho que nem sei quando que acaba isso, né? Não, não acaba Só se você enjoar mesmo Entendi Usei um porta-retrato Porque eu acho que é tão bacana Você usar uma foto da família Olha, Paula É Eu acho que Eu acho não Eu sou da turma que ama um porta-retrato Eu já ouvi dizer que Ai, que caiu em desuso Eu não acho isso Também não acho Eu não sei Eu não sou profissional da área Mas Ai, porta-retrato, gente É pras memórias Pras nossas lembranças Lógico Eu acho assim Você não precisa colocar muitos, né? Mas você sugere que pelo menos um Pelo menos um ou dois, né? Certo Eu acho que isso faz a diferença, né? Eu também Num aparador Eu sou da turma que ama um porta-retrato na casa Depois eu usei também o maxi colar, né? Que ele é bem bonito Tem os mesmos detalhes de flores secas igual o arranjo É um colar só? É um só Ele tá torcido Todo torcido Em tons neutros também E usei duas esculturas Que é um homem e uma mulher, né? Ah, que bacana, é verdade Então ele é super bonito Você poderia ter usado um outro objeto Pode ser um outro tipo de escultura Pode ser um bicho Tá usando bastante também Elefante, girafa, urso, né? Ah, bom Aqui na arte decor O que a gente mais encontra, né? É essas peças de decoração Sim Uma mais linda que a outra É, e eu estive na feira agora, esses dias, né? Você foi? Então essa peça já é peça nova Já é lançamento? Já Ai, que coisa linda Linda, né? E assim, muita madeira, né? Mas também o metal Sim A gente pode misturar tudo isso Pode misturar, pode E aqui também os quadros, né? Compondo com tudo, né? Tá claro Exato Tem o dourado aqui também do pé da... Do aparador, né? Então é uma peça bem diferente, né? Compõe bem Adorei Adorei as dicas desse cantinho, um lounge Isso Que a gente, ela deu as dicas aqui do que a gente colocar na mesa central No aparador Paula, a próxima dica, qual é? Agora nós vamos falar de almofadas Como compor umas almofadas no sofá e cores? Bom, a gente tá num ambiente aqui com a proposta o sofá mais escuro Isso E as almofadas mais coloridas Mais coloridas, isso mesmo E sabe que uma pergunta minha, de fato Porque eu sempre, quando eu tô arrumando lá em casa Eu sempre fico indecisa como colocar as almofadas As almofadas, né? Se é tudo de lado, se é de frente Sim Como que é? Na verdade é assim Você pode usar os cantos, né? Do sofá Aqui eu usei essa menor Que é pra dar um charme também Puxando os tons Certo Então eu usei uma lisa Aqui desse lado Aquela tá no listrado Que tem o fundo do sofá Ah, tipo um compor Puxa a outra, né? Certo E ali eu fiz ao contrário, né? Só que são as mesmas cores Olha que bacana Sim Joguei uma manta, né? Pra dar um charme Que o outro também tá super usando Você pode deixar ela aberta Você pode deixar ela dobrada Então é uma peça também coringa E nesse ambiente, olha Ele tá o sofá claro Exato E as almofadas mais escuras Esse sofá é belíssimo Nossa, eu amei essa composição Ele tá num veludo, né? E os tons de verde Com esse... Parece um dourado, né? Então valorizou bem o sofá Então aqui... Tem a proposta As almofadas, uma puxando o tom da outra Essa daqui você pode ver que é o desenho diferente Mas ela tá nos mesmos tons Mesmo tom, exatamente Então olha que bonito, né? Preenche, mas não fica também aquele sofá cheio de almofada, né? Isso Então as cores são bem bonitas Então a dica é sempre ao contrário Se o sofá é escuro, como a gente viu anteriormente Tentar trazer as almofadas mais claras As almofadas mais claras, coloridas, né? Sofá mais claro Sim Amofadas com cores um pouco mais fortes Isso, mais fortes Pra dar esse contraste Ótimo Mas há quem goste também de deixar tudo neutro Tudo neutro Mas assim, eu acho que valorizam todas as peças Valoriza, eu acho Sofás, almofadas, né? Sim, um ambiente num todo, né? Ó, fica com a dica, hein? Aqui a gente tá num outro ambiente, né? Um mais lindo que o outro Eu quero levar o ambiente todo pra minha casa Dá, né? Dá vontade mesmo E o bom que dá, né? Dá pra gente fazer isso Claro, tudo Porque tudo que a gente vê aqui na arte e decora Está à venda, né? Está, tudo Além dos móveis, os objetos de decoração Isso Mesa posta, né? Sim, os tapetes Tapetes, almofadas, tudo Sim Então sai com a casa decoradinha daqui Decorada, com tudo Qual é a proposta desse living, né? A proposta, assim, aqui eu usei uma mesa retangular Numa laca clara, né? Com os pés no castanho, que seria o mais escuro E aqui aquela proposta que eu falei O bicho, né? Que tá usando muito Essa é uma pantera Ah, sim, a pantera linda Que é maravilhosa Esse é um outro tipo de colar que tá usando muito São elos, né? São elos bem maiores, né? Dessa cor ébano Isso, tá usando muito As caixas Olha que linda Lindo demais Essa escultura também, que é uma graça Eu tenho visto muito mesmo Essas esculturas Sim, essas miniaturas, assim Tá usando uma tendência agora Os casais, famílias, inclusive, né? Sim, exatamente O arranjo, né? O verde, que não podia faltar O verde, como sempre No vidro E a lupa, né? A lupa também é uma peça coringa, né? Qualquer cantinho que você usa ela Ela fica bonita, dá um destaque legal Então aqui você predominou mais as cores branco e preto, né? Branco e preto, isso Eu adoro o branco e preto Que eu acho que você não erra na decoração Exatamente E combina com tudo E eu usei depois também uma mesa no meio das poltronas Com um abajur, que esse abajur tá super bonito Tá maravilhoso Ele é uma cerâmica preta Então ela é bem fosca, bem bonita Ali dá pra pôr duas velas naquele castiçal E o porta-retrato, tá vendo? De novo, tá vendo? Mas aí, com uma foto Mas ficou luxo Fica super bonito E com o detalhe espelhado, né? Sim Eu acho que também dá um ar mais requintado Mais requintado, exatamente Lindo É que nem eu sempre falo São os detalhes que fazem toda a diferença Claro, tudo E não precisa muita coisa, né? Não precisa São poucas peças Mas escolhidas a dedo Exatamente E o que eu Um exemplo que eu dou, né? Da minha própria casa Os móveis Sofá, mesas e cadeiras Que nem as poltronas que a gente viu, né? Anteriormente Uns tons mais neutros Pra quê? Pra que a gente possa usar e abusar Exatamente Da decoração Do tapete Das almofadas Enjoa A gente enjoa A gente, principalmente mulheres, né? Tá sempre querendo mudar Com certeza Com certeza Então eu acho que é muito mais fácil A gente investir nas peças, né? Ficar trocando Comprar um sofá de qualidade Isso Um tapete bom Um tapete 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 Olha que lindo Que eu vendo as capas avulsa também Perfeito Então fica super prático, né? Fica super prático Olha que lindo Lindo demais Bom, vocês veem, né? Que o que não falta aqui também é bom gosto Porque a Paula, ela arrasa nas dicas Hoje, com essa proposta diferente A gente mostrando essas dicas na prática Na prática, sim Para o pessoal lá de casa visualizar Eu acho até melhor Melhor Porque às vezes não tem noção Não tem noção A gente fala, fala, né? Às vezes a gente vê, né? Quem entra aqui Ah, as peças são lindas Sim, mas não vê como fica, né? Na hora, a gente não consegue compor Exato Então aqui a Paula e as meninas aqui Com certeza vão ajudar vocês Paula, querida, muito obrigada Eu que agradeço Pelas dicas de hoje Eu que agradeço Espero que vocês tenham gostado E muitas novidades para o próximo bloco Com certeza Com certeza Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri